E aí galera, eu sou a Gisele, lida empreendedora do Grupo Esmeralda, sou da cidade americana e estado de São Paulo, se você quiser comprar, se cadastrar, entre em contato comigo, tá jóia? Eu já tô há três anos da Tupperware, vem você também comigo, né? Feche com a Tupperware. E aí eu vou mostrar os prêmios que ganhamos no nosso distrito, no último lançamento que nós tivemos, que foram os prêmios referentes às vitrines 5 e 6, tá? Então sempre, a cada duas vitrines, ela faz os reconhecimentos, né? E aí teve o prêmio do Fred e teve o prêmio meu. Então esse aqui é os prêmios que o Fred conquistou, tá? Como consultor. Nossa! Olha que delícia! Vamos abrir aí. Primeiro lugar, Frederico, o meu senhorzinho, do nosso distrito. Ele é o primeiro lugar do distrito, da distribuição. Então vamos lá. O que que nós temos? Temos uma estante gourmet plus de 3 litros, tá? Então tem essa estante gourmet de 3 litros de fazer macarone, tá? Aí tem a compridinha, que é a vermelhinha, tá? Essa daqui também, ela é de 1.9. Ela é ideal pra fazer espaguete, mas não é porque você tem ela que você não vai fazer os outros, né? Enfim, você pode fazer também, tá? Veio a Eco de 1 litro, nessa cor vermelhinha. E uma super caixa! Amei essa super caixa, gente! Então veio a super caixa também, tá? Olha que super caixa mais linda! Disponível aí pra venda, tanto ela quanto os demais produtos, tá? Então tem super caixa, tem a Eco, tem a estante massa e mais a outra estante massa, tá bom? E aí da Gi? A Gi também, no mesmo período, ela reconheceu nós, né? E com que ela reconheceu? Que esses produtos feios aqui, ó! Muita coisa feia, gente do céu! Olha isso! A criança nem gosta de ver essas coisas feias, né? Então tem aqui, olha só! O Tupper Café da linha Retro, tem o Tupper Chocolate da linha Retro, olha que peça mais linda! Fala sério, hein? Então tem ela! Tem também a forma de silicone! Essa aqui eu acho que eu não vou vender não! Ah, sem não, só vou vender essa peça, hein? E veio esse porta tudo da linha Clássicos também, que eu amo de paixão! Olha, gente, que coisa mais linda! Esse aqui eu acho que ele já tá vendido, tem uma cliente que tá comprando todas as peças, ela me pediu ele, eu não consegui na época, e agora eu ganhei! Né? Então ganhei de reconhecimento e agora eu vou fazer um dinheirinho! Então tá aqui, ó! Então são essas peças, tá? Olha que peças mais lindas! Quem ainda... A de chocolate eu tô puxando a memória, eu acho que tem uma cliente minha que pediu, que ainda eu não consegui pra ela, né? Chocolate, café, legumes, então tem as três, mais a forma! Ai, que linda! Nossa, gente, eu tô tão contente que eu consegui essa forma! Eu não consegui ela pela indicação, eu queria muito ela! E aí ela me deu... Ai, fiquei tão contente! Então tá aqui! Então foram esses os nossos produtos, né? Os produtos que recebemos de reconhecimento, né? Aí referente às duas vitrines, né? Assim que seis, na nossa empresária, né? E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido! Se curtiram, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal! Se quiserem comprar algum desses produtos também, é só entrar em contato! Né? Ó! 1996378854, tá joia? Não se esqueça de deixar um oizinho! E ó! Beijo da Gi! Fufui!